Santidade! A paz de Cristo! Estamos juntos para mais uma semana da playlist Aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. Semana após semana, novas pessoas acompanham essa playlist. Se você é um desses, bem-vindo, bem-vinda! Toda semana a gente para para estudar uma das pregações do Monsenhor Jonas Abib. Às vezes se estende um pouquinho mais, como é o caso dessa pregação que nós estamos estudando. Ela se chama Arrancados das Trevas. Toda semana eu paro, pego uma pregação do Monsenhor. Para estudar essa pregação, eu vou estudando ali ao longo da semana. Veja bem, não é só colocar a pregação para tocar e ir fazer faxina, e ir cuidar do cabelo, ou ir fazer alguma outra tarefa ouvindo uma pregação. É parar tudo mesmo. E eu te convido a fazer isso. Pegar caderno e caneta, pegar a palavra de Deus, porque nas pregações do Monsenhor sempre tem várias citações bíblicas para que você se exercite nessa intimidade com Jesus Palavra também. E você para tudo e vai fazendo mesmo as suas anotações. Num dos últimos vídeos, nós nos debruçamos sobre a pregação Arrancados das Trevas, que é uma pregação que nos convida a sair das trevas e ir para a luz de Cristo, essa luz maravilhosa que nos atrai e que nos livra de todas as sombras do mal, que nos livra de todas as investidas do maligno. Se você acompanhou esse vídeo, hoje nós vamos continuar estudando essa pregação. Porque do ponto onde a gente parou, o Monsenhor Jonas nos convida a uma oração íntima, uma oração de retorno para a casa do Pai. Se está precisando voltar para Deus, precisa ser realmente arrancado de todas as trevas da morte, da angústia, trevas de ansiedade, trevas de depressão e de tantas coisas para ir para a luz de Cristo, então eu te convido a rezar comigo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor respeita a sua liberdade. E hoje é o dia de usar dessa liberdade para se lançar nos braços do Pai. Levante mesmo os seus braços se você pode. E se você não consegue, levante o seu olhar. Se você não consegue dizer, que os seus olhos digam, Senhor, tem piedade, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu sou pecadora. Infelizmente, o ladrão me roubou, Senhor. O ladrão me deixou nesse estado de morte. Estou como semi-morto. Graças a Ti, eu não morri. Graças a esse bom samaritano, que parou no momento da minha angústia para me acudir. Graças a Ti, Senhor. Eu não morri, mas eu estou nesse estado. Eu estou como um semi-morto. Estou como uma semi-morta. É assim que a minha alma se encontra hoje. Em João, no capítulo 10, versículo 10, diz, O ladrão só vem para roubar, para matar e para levar à perdição. Senhor, é assim que a minha alma se encontra hoje. O ladrão quer me destruir, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não posso me perder. Eu não posso me perder eternamente. Meu irmão, minha irmã, você não pode se perder. Você não pode se perder eternamente. Eu, Senhor, que já te conheci, eu que já te servi, e acabei me deixando ser roubado, acabei me deixando ser roubada pelo ladrão. Senhor, eu estou nesse estado. Tem misericórdia de mim. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o azeite, o azeite do Espírito Santo. E o vinho, o vinho do teu sangue, Senhor. Derrama agora sobre mim o seu Espírito e o seu sangue, porque eu preciso. Eu reconheço. Meu irmão e minha irmã, reconheça comigo. Eu preciso. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do sangue de Jesus sobre mim hoje. Eu preciso urgentemente. E você pode ir dizendo isso com as suas palavras. Se exercite aí. Diga com as suas palavras, da sua necessidade. Se reconheça necessitado, necessitada da misericórdia do Senhor, nesse momento, que seja derramado sobre você o azeite do Espírito Santo, o vinho do sangue de Jesus, que venha agora nos lavar, que venha agora nos purificar. Diga aí com as suas palavras. Faça isso no íntimo do seu coração. Não importa a situação que você está hoje. Esteja você do jeito que estiver. Se coloque agora diante do Senhor. Diga, Jesus, eu te aceito. Diga isso aí no íntimo do seu coração. Jesus, eu te aceito. Eu te acolho como meu Senhor. Eu te assumo no mais profundo do meu ser. E é lá do profundo, Senhor. Embora hoje eu esteja como um semi-morto. Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te aceito no mais íntimo do meu coração. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Tua misericórdia. Jesus, Tu não olhas agora para o meu pecado, nem para a vida que eu tenho vivido. Senhor, Tu não olhas para a vida que eu vivi até agora. Para a vida que eu vinha vivendo. Não, Senhor. Eu sei que Tu não olhas. Tu olhas para a Tua misericórdia. E através da Tua misericórdia, Tu me veis como filho. Tu me veis como filha. Como aquele filho pródigo que cuidava dos porcos. Mas num ato de decisão. Num ato de vontade. Se decidiu a voltar para a casa do Pai. Jesus, ex-me aqui. Eu não mereço ser chamada de filha. Mas a Tua misericórdia, eu vejo na Tua face. Eu vejo no Teu olhar. O Senhor me olha como filho. O Senhor te olha como filho. O Senhor te olha como filha. Ele te chama, meu filho. Minha filha. Por isso, Jesus, eu entrego a Ti toda a minha vida. A minha vida inteira. Inteira. Com tudo o que eu tenho. Com tudo o que eu sou. Eu entrego a Ti, Senhor. E o que o Senhor está me dando? O que o Senhor está te dando agora? É uma vida nova. É a vida em abundância. É a vida eterna que começa agora. É a vida eterna que infelizmente eu perdi. Mas que agora o Senhor me restitui. O Senhor te devolve a vida eterna. Essa vida que começa em mim. Essa vida que eu vou possuir para sempre. Mas que começa em mim. Senhor, eu me entrego inteiramente e Te aceito como meu Salvador. Esse Senhor que veio e me salvou. O Senhor me salvou agora. Agora que eu realizei esse ato de aceitação. Esse ato de entrega. Senhor, agora ligou-se. O meu ato de aceitação, a minha vida, se ligou à Tua cruz. Nesse momento, nesse momento desse ato de aceitação. O Senhor liga a Tua situação, a Sua cruz. Até melhor falando, a minha miséria, a Tua misericórdia. O Teu coração, Senhor. O Seu coração aberto, estraçalhado pela lança. Se liga à minha miséria. E aí acontece a Tua misericórdia. Jesus, obrigado porque Tu és o meu Salvador. Eu Te aceito e Te acolho como meu Salvador. Eu Te entrego toda a minha vida. Tudo que sou, tudo que tenho. Te aceitando como meu Salvador. Tu és o Senhor da minha vida. E como Tu és o meu Senhor, eu Te dou total liberdade. Sim, Senhor, é usando da minha liberdade. Que agora eu tomo esse ato de decisão. Eu coloco nas Suas mãos as rédeas da minha vida. Senhor, eu já fiz muitas loucuras. Eu já me estraguei muito. Já estraguei a vida de muitos. Eu quis conduzir a minha vida com as minhas próprias mãos. Eu quis conduzir a minha vida. Eu quis guiar sozinho, sozinha a minha vida. Eu quis ter nas mãos as rédeas da minha vida. E só dei cabeçada, Senhor. Eu estava nesse estado. Agora eu posso dizer, eu estava nesse estado. Mas a Sua salvação chegou. Eu não sei em que estado está a Sua vida hoje. Mas a salvação chegou. Se entregue, se entregue inteiramente a Cristo. E aceite-o como Seu único Salvador. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador, meu Libertador. As rédeas da minha vida estão nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Diga comigo, obrigado, Senhor. O Pai está agora te abraçando como um filho. Você pode mesmo se abraçar. Receba o abraço do Pai. Ele está te abraçando como filho, como filha. Não importa a situação em que você está hoje. Receba esse abraço. Esse abraço da misericórdia do Pai. Ele te acolhe como filho. Ele te acolhe como filha. Porque Ele é Seu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado você que veio rezar comigo. Veio estar junto conosco, né? Posso dizer. Porque o roteiro desse vídeo é fruto da meditação dessa pregação do Monsenhor Jonas Abib. Arrancados das Trevas. Estou deixando o link dessa pregação completa aqui embaixo, tá? Está na descrição desse vídeo. Vale a pena. Reserve um tempinho aí essa semana para você parar assim em frente a essa pregação. Com o coração aberto. Com o caderno e caneta na mão para ir fazendo suas próprias anotações. E ir fazendo o seu ato de decisão, de entrega a esse nosso Senhor Salvador e Libertador. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, inscrito aqui no canal. Se inscreve. Ativa o sininho de notificação. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo para quem precisa receber esse momento de oração. Vou deixar aqui do lado uma sugestão de um próximo vídeo. Para você continuar acompanhando aqui o canal e rezando junto com a gente. Tchau, tchau.